Música Sou o Edson de Conceição Aparecida e comprei o Minas Cap no Açubo do Telco e R$ 500 no Gira Minas. Alô pessoal, aqui é o Menino da Sorte, estou com o José Carlos, mais um ganhador aqui com a gente. Já são 115 prêmios e ele levou um prêmio no Gira Minas essa semana. Chama que a sorte vem. Comprou, ganhou. Eu sou Evelyn Nathalie de Almeida de São José do Alegre, sou revendedora do Super Minas Cap e esse final de semana eu fui contemplada com o Gira Minas. Aqui é o Pedro Pederiba da cidade de Varginha, estou com mais um contemplado aqui que adquiriu aqui na Lotérica de Fátima, o Sr. João Batista Silva. É só comprar aqui, hein? Sou eu de mil, fui daqui da cidade de Guaxapé, fui contemplado pelo Super Minas Cap e comprei com o Renato Gouveia. O Robson de Montser Paul comprou o certificado do Super Minas Cap e fui contemplado. Compre o seu e ajude o hospital. Sou Tomás Pereira Filho, aqui de Paraguaçu. Eu fui contemplado no Giro com a quantia de 500 reais. Eu peço a todos que compram para ajudar a Santa Casa de Alpenas. Sou João Batista, do Rio de Janeiro, fui contemplado com o Super Minas Cap. Oi, eu sou José Márcio Corrêa, daqui de Pereguinho. Passei por Pozo Alegre semana passada e peguei um Super Minas Cap com o Alisson, o menino da sorte, e fui contemplado esse domingo. Oi, eu sou Wesley Luiz, sou reador do Giro a Minas, do Super Minas Cap. Comprei no casal da sorte, não sei se eu desci lá. Alô pessoal de Paraguaçu e também pessoal do Sul de Minas, estou aqui com mais uma contemplada da semana. É a Silvana. Faça como ela, adquira o Super Minas Cap e ajude o Hospital do Câncer. Sou Marco Rodrigues, cidade de Casalva. Estou aqui com o Hospital do Câncer de Alpenas e ganhei um Giro a Minas. Eu sou a Xandira Betania, sou ponto de venda. Essa semana eu fui contemplada com os giraminhos. Venham comprar comigo. Com esse já são 11 prêmios.